Todos tremem na Tua presença, os céus se abalam na presença da Tua glória, os reis se prostram e os anjos se curvam para declarar que Tu és santo, que Tu és santo, que Tu és santo. Oh, 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 oh Todos trepem Na tua presença Os céus se abalam Na presença da glória Reis se prostram E os grandes se curvam Pra dizer que E os santos Todos trepem Na tua presença Os céus se abalam Na presença da glória Reis se prostram E os grandes se curvam Pra dizer que E os santos de glória Tu és o cordeiro O mais exaltado O mais exaltado És venerado És venerado Sobre todos tu és Sobre nós Sobre todos tu és Sobre todos tu és Aleluia Cordeiro santo De Deus Sobre todo tu és Tu és o cordeiro O mais exaltado O mais exaltado És venerado Sobre todos Tu és Sobre todos Tu és Tu és o cordeiro O mais exaltado És venerado Sobre todos Tu és Sobre todos Tu és Sobre todos Tu és Tu és o cordeiro Tu és o cordeiro Santo 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 É o Senhor Santo 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 É o Senhor É o Senhor Santo É o Senhor Santo é o Senhor Tu és Tu és o cordeiro O mais exaltado O mais exaltado Tu és Tu és venerado Tu és venerado O mais exaltado O mais exaltado O mais exaltado O mais exaltado És o cordeiro O mais exaltado O mais exaltado O mais exaltado O mais exaltado E aí